Oi gente, tudo bom? Aqui é o Alex pra mais um vídeo do colecionismo e hoje vim trazer pra vocês o vídeo de usados da semana, né? Mais uma semana de usados, mais perfumes pra vocês verem aqui. Tem coisa que faz tempo que eu não uso, tem bastante coisa diferente, não tem nada de novo em si, mas tem bastante coisa. Aliás, tem um decante novo que eu fiz, que eu tô estreando ele aqui, mas vocês vão ver aí o decorrer do vídeo, tá? Não esquece, né, que esse vídeo não tem muita edição, né? Então não esquece de se inscrever, compartilhar o vídeo com os amigos, ativar sininho, tá? Curtir o vídeo, comentar o vídeo, falar aqui quais foram os seus usados da semana, que eu vou adorar saber, mas sem enrolação eu vou embora. Vou começar falando com esse aqui, que já tá em ritmo de festa, foi o único perfume que eu usei pra dormir, que foi o Flor de Cerejeira da TB Cosméticos, tá? Que eu usei essa semana, usei Flor de Cerejeira. É um perfume que eu amo, adoro, mas esse aqui já tá muito, muito antigo e eu quero acabar com ele pra poder pegar o meu frasco novo. E assim, não porque eu quero acabar, não porque se eu pudesse eu ia usando a conta-gota, mas tô com medo que ele estrague, né? Não sei, alguma coisa me diz que pode estragar e eu melhor usar, né? Gosto bastante, esse é o Frescor de Moça, eu vou ver se eu abuso deles essa semana, pra poder eles tomar o rumo deles, né? Mas gosto muito. Aí, gente, essa semana, no domingo, eu usei dois perfumes, foi o aniversário do Rodrigo, de manhã a gente foi resolver coisa, comprar presente, pegar bolo, cavaqueia, essas coisas, minha mãe também foi comprar uns presentes, pedir pra comprar presente pra ela, pra minha avó, né? Pra dar pra ele. Aí eu usei o de Me Too Man, né? Como eu já falo pra vocês, é um perfume que não vale o preço que ele custa, mas é muito gostoso. É uma lavanda agradável, mas podia ser mais barato, né? Mas eu gosto, gente, é um perfume gostoso. Aí, à noite, fiz o teste com perfume, né, essa semana, na hora do aniversário, que foi o Prada Lunarossa, da Prada. O perfume tem uma fragrância divina, mas assim, semana que vem eu vou fazer uma resenha, mas eu já posso adiantar pra vocês que eu tô bem decepcionada com a fixação desse perfume. Achei que ele fixava bem melhor, tá? Mas, enfim, né? Choices, né? Aí eu usei dois, usei, deixa eu ver, de decante eu usei três decantes essa semana. Três decantes. Vou começar falando desse aqui, que é do Crazy Feelings. Amo Crazy Feelings e fazia tempo que eu não usava. Por isso que eu falava pra vocês, gente, a maioria dos meus perfumes a partir de agora vai ser decante. Porque eu quase, olha o tanto que tem, gente, eu fiz um decante de 30ml desse perfume, pra eu usar ele mais, pra, né, pra eu poder, né, ver se eu quero usar mais, aí assim eu vou renovando os decantes. Mas, gente, não uso. Eu esqueço de usar o perfume, ele é muito forte, então tem que tá bem frio. Ainda fiz uma merda que eu usei esse perfume num dia que nem fez tanto frio, graças ao bom Deus que não desandou. Mas, assim, muito gostoso, mas eu não sei se eu tenho um frasco grande dele, acho que ele é muito, como é que fala, muito forte pra ter um frasco de 100ml. Ele podia ser vendido como 30ml, que ia ser bem melhor. Aí eu usei essa semana, gente, o... não é isso, esse aqui é o perfume. Eu usei essa semana, esse aqui, que é um decante, esse aqui é o decante novo, que eu falei pra vocês que eu fiz, que é do... do... Ai, esqueci o nome dele, gente. É... ai, é Egeo Spice Vibe. Muito gostoso. Pensa num perfume gostoso, gente. Muito gostoso. Tem esse toquinho, é docinho. Ai, ele... Ele tem um quê? Amadeirado, levemente... Não sei, especiado, gosto dele. Mas eu achei que ele não teve uma boa performance, gente, na minha pele, por enquanto. Não teve boa performance. Ainda bem que eu fiz decante, porque eu queria muito comprar o frasco dele. Mas alguma coisa... Tocou a minha alma e disse, Alex, faz um decante. Compre o frasquinho, coloca tudo lá e... E usa, gente, ele é muito gostoso. Muito. Muito gostoso, mas... Não fixa bem. Não achei que fixou muito bem na minha pele, não. Vou tentar dar mais uma chance. Essa semana eu vou usar ele de novo, pra ver se eu tô doido. Na roupa ele até ficou, mas na pele ele sumiu muito rápido. Achei que... Sabe aquele momento que você não sente mais perfume? Não que assim, isso seja relevante, como eu já falei pra vocês. Só que é um perfume que tem uma fragrância tão gostosa, que eu, sei lá, gostaria de sentir um pouco mais. Muito gostoso. Muito gostoso mesmo. Uma pele. E aí, esse aqui, que tem... Que também não tem uma performance muito boa na minha pele, que é o Coffee Man, da Al Boticário. E assim, eu não acho que nem... Na verdade, não é nem a performance dele que eu não gosto muito. Ó, esse aqui é meu decante do Coffee Man. Já tá bem usadinho. Eu acho que o cheiro que eu tinha em mente, que eu queria que ficasse na minha pele, era o cheiro dessa saída, sabe, que ele tem? Ele tem uma saída muito gostosa. Gente, eu vou até borrifar ele aqui. Porque eu amo a saída dele. É um cheiro doce de café, mas ao mesmo tempo ele tem uma coisa que ele foge um pouco da linha do Coffee, né? Apesar dele ser o pai de todos, que é que ele tem um cheiro muito característico de perfume. Então ele tem o doce do café mais adocicado, mas ele tem um cheiro meio de barbearia. E ele... É muito gostoso esse cheiro, só que o cheiro do café some muito rápido na minha pele. Não sei porquê. E assim, não é a nota de café em si que faz isso. É esse perfume aqui que não se dá bem comigo. E é outro caso de perfume que eu queria ter comprado o frasco, mas Deus tocou a minha alma e disse, Alex faz um decante. E, de fato, esse, os A de DP, o Omni Moto Soul, são perfumes que têm um cheiro agradável, mas que... Esse aqui é a maior decepção. Que eu queria que ele ficasse com esse cheirinho de café na minha pele. Que eu gosto. Eu gosto dessa mistura do barbershop, dessa coisa madeirada, meio aromática, que dá esse cheiro de barbershop. Com o café, pra mim, é uma combinação muito boa. E se o cheiro do café ficasse mais tempo na minha pele, ele talvez pudesse ser o meu segundo favorito. Porque o primeiro é o Coffee Paradiso. Não tem pra ninguém. É o meu favorito. Mas ele poderia ser o segundo lugar, mas ele não fica. E eu acho também que na minha pele, ele fica umas seis horas no máximo. Então, também, né? Ficar ainda pouco, não ter uma performance tão boa, ainda com um cheiro insatisfatório, aí é demais, né? Aí, gente, esses foram os decantes que eu usei, tá? Aí eu usei, essa semana, um outro perfume que eu quero que acabe, também da TB Cosméticos, que é o Princess Rose Petals. Que é esse aqui. Esse perfume, gente, ele é muito gostoso. Ele é inspirado no perfume da Dona Caram, daqueles das maçãzinhas, sabe? Eu acho que é o vermelho, não lembro o nome. Ele é bem gostoso. Ele é bem leve também, é um perfume que você passa, assim, ele fica, assim, só sobre a sua pele, como se fosse um banho mesmo, perfumado. Pelo menos esse aqui da TB é bem desse jeito. Só que, assim, gente, também é outro perfume que tá ficando velho já, na minha coleção. Ele é de rosquear, então eu não confio muito. Melhor eu usar, né? Esses decantes aqui também tem que acabar logo, porque, já deu o que tinha que dar também, né? Alguns deles, esse aqui principalmente. Então, eu vou trazer resenha do coffee, desse aqui, e depois eu vou usar ele até acabar, né? E esse aqui também é outro caso de perfume que provavelmente eu vou usar até acabar, vou usar pra dormir. Vai entrar também aqui no meio da lista, junto com o flor de cerejeira pra acabar logo, né? Aí eu usei essa semana também, gente, o Hardcore Sport, da Maca Paris, que é gostoso, uma boa imitação do Boss Bottle, da Hugo Boss. Ele parece até um pouquinho com o Ferrari Black, eu gosto muito desse perfume. Gosto. o Hardcore Sport, ele entra no lugar de um outro perfume que eu tinha, com o cheirinho do do Boss Bottle, que eu esqueci o nome, que é da, de uma outra marca também de contrato tipo, mas o Boss Bottle mesmo eu não vou ter, porque eu não gosto do Boss, né? mas ele é bem gostoso. E também, né, gente, com esse aqui, porque que eu quero ter original, né? Com dois perfumes com parecido. E aí, gente, por fim, semana, ah, essa semana eu usei, esse decante aqui é de um perfume que eu usei essa semana também pra dormir. Eu falei que eu tinha usado só o Flor de Cerejeira, mas é mentira. Eu usei o Melão da TB que acabou, tá? E aí ele virou esse decantezinho do, do, eu usei, lavei tudo e virou o decante do Egeo Spice Vibe, tá? E aí, por fim, gente, essa semana eu também usei o Coffee Paradiso Man, tá aqui. Usei porque eu usei o coffee tradicional e eu falei, ah, gente, preciso usar um coffee que não me decepcione. E aí foi esse aqui, gente, esse perfume aqui não me decepciona nunca. Uma pena que o Boticário descontinua ele porque eu sou completamente apaixonado por esse perfume. Ele é uma delícia. É um cappuccino cremoso com muito chocolate. Amo este perfume, gente. Amo, amo por mim. A Boticário podia descontinuar o tradicional porque o tradicional, o desodorante é uma delícia, mas infelizmente o perfume me decepciona muito. E aí esse aqui entraria perfeitamente no lugar tradicional porque ele é muito gostoso. Muito gostoso mesmo. Nossa, muito bom. Adoro esse perfume. Achei ele cremoso, gostoso, usei, tamanho frio. Tão gostosinho. Ai, parece. E nem foi num dia tão bom porque eu tava com... Eu... Dei uns rolos lá, né, no trabalho aí, né, mas ainda assim me confortou, sabe? Perfume reconfortante. Ai, amo demais esse perfume. Boticário volta com essa maravilha. Tá? Então foi isso, gente. Esses foram os perfumes usados da semana. Se você gostou do vídeo, já deixe seu joinha. Agradeço muito por vocês estarem sempre curtindo os vídeos comigo. Um beijo, fiquem com Deus e... Tchau! 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 Legenda Adriana Zanotto